Este desenho de Anne Sayesher é de 1938 e chama-se Palhaços. O paralelogramo a traços amarelos repete-se nas duas direções distintas mostradas pelos retores. Diz-se que este paralelogramo é uma região fundamental deste desenho periódico. Os palhaços estão coloridos de três maneiras diferentes, designadas por 1, 2 e 3 no esquema. Rodando o desenho de 120 graus em torno de um vértice do paralelogramo, as cores alternam-se. A 2 substitui a 1, a 3 substitui a 2 e a 1 substitui a 3. Acontece de forma semelhante nos pontos marcados no interior. Também em Anjos e Demónios, o paralelogramo a traços amarelos, que é um quadrado, repete-se em duas direções. Constitui uma região fundamental. Rodando o desenho de 90 graus em torno de um vértice ou do centro do quadrado, a imagem não se altera. É por isso que se diz que estes pontos são centros de rotação de ordem 4. Mas o desenho pode ser visto de outra maneira. Podemos identificar os Anjos com o número 1 e os Demónios com o número 2. Usando um quadrado com metade da área, as translações do quadrado, segundo os vetores da figura, permutam Anjos com Demónios. O mesmo sucede com as rotações de 90 graus em torno dos seus vértices. Este desenho foi feito por M.C. Escher no Natal de 1941, na Holanda, um país onde então coabitaram Anjos e Demónios. Esta é a Praça do Município, em Lisboa, cujo pavimento é uma obra notável de Eduardo Nari. Nos desenhos deste filme, as linhas vermelhas são eixos de reflexão, isto é, funcionam como espelhos. Os esquemas são parecidos, mas não iguais, aos do precedente desenho de Escher, com as zonas brancas e cinzentas a permutar. É isso que contribui para a dinâmica giratória do pavimento, que acompanha o movimento helicoidal do plourinho existente no meio da praça. Os painéis de variações em azulejos exibem desenhos periódicos, quer com azulejos quadrados, quer com azulejos triangulares. A simetria das cores e das formas, que exemplificamos com os desenhos de M.C. Escher e com o pavimento da praça do município, é aqui muito mais sofisticada do ponto de vista matemático. Os desenhos dos azulejos são geométricos e mais simples. Como nos exemplos, há sempre um paralelogramo que se repete por translações. Este é o azulejo de 1966, de Eduardo Neri, que pode ser visto em projetos de espaços públicos de Portugal, num banco em Torres Vedras, no centro de saúde de Mértola e na estação de Contumil, no Porto. Destaco aqui 5 dos mais relevantes painéis que se podem fazer com este azulejo. O que é surpreendente nestes 5 painéis, é que eles mostram o aparecimento inesperado de eixos de reflexão, de centros de rotação de ordem 2 e de ordem 4, que não eram perceptíveis observando o azulejo isolado. Mostram ainda, regiões fundamentais de alguns padrões, com formas diferentes, e áreas mais pequenas do que seriam de prever. Este azulejo triangular foi a tentativa parcialmente conseguida de desenhar, naquele formato, um equivalente ao azulejo de 1966, de Eduardo Neri. Claro que, tendo o triângulo de propriedades geométricas muito diferentes do quadrado, certos efeitos visuais, existentes nos painéis com o azulejo de Eduardo Neri, são difíceis de repetir. Aqui mostro 12 painéis feitos exclusivamente com este azulejo triangular. Consideremos um azulejo quadrado qualquer como este. Façamos um painel com muitos exemplares deste azulejo colocados aresta com aresta. Rodemos o azulejo em torno de um dos seus vértices. Vemos agora 4 azulejos que transladamos na horizontal e na vertical. Forma-se um painel com centros de rotação de ordem 4, marcados a vermelho, todos idênticos, localizados em vértices. Automaticamente, formam-se também outros centros, marcados a azul, que são idênticos entre si, mas não são idênticos aos vermelhos. Todos os centros de rotação de ordem 4, localizados nos vértices, dizem-se triviais. De todos os elementos que definem a estrutura geométrica do azulejo de Eduardo Neri, os que despertam mais curiosidade são os dois centros de rotação de ordem 4. Por esse motivo, este painel é de todos o mais relevante. A sua existência leva-nos a colocar, naturalmente, a seguinte questão. Se um painel, constituído por cópias de um único azulejo, possui um centro de rotação de ordem 4, não trivial, como é esse azulejo nas suas propriedades geométricas? Um esboço de uma resposta a esta pergunta será dado de seguida. De quantas maneiras se pode refazer o pavimento da praça do município, usando muitos exemplares de um só azulejo? Se os azulejos tiverem 5 ou menos centros de rotação de ordem 4 no seu desenho, há as maneiras descritas pelas imagens. Quantos mais centros os azulejos têm, mais o padrão está bem definido em cada azulejo. Pelo contrário, o padrão como que se vai diluindo quando se diminui o número de centros? Quando se trata de centros não triviais, o limite inferior é de um centro em média por azulejo. Isto relaciona-se com o seguinte efeito visual e não só. Quando nos afastamos de um painel, a distância angular entre dois centros de rotação vizinhos vai diminuindo até que aos nossos olhos o padrão colapsa. Por outro lado, quando nos aproximamos, há um momento em que no nosso campo de visão já quase não há centro de rotação e o padrão colapsa. Quando nos aproximamos, entre o distinguirmos o padrão e o seu colapso, há um intervalo de indefinição. É aí que se pode situar o campo de visão dos azulejos desarticulados. Localizados no meio das arestas, os azulejos só podem ter dois ou quatro centros de rotação de ordem 4. Os azulejos articulados têm dois e só dois centros de rotação de ordem 4 no meio de duas arestas. Além disso, têm uma divisão natural nos quatro quadrados que podem ser obtidos desenhando as duas medianas. Os azulejos articulados têm de ter também outras propriedades que os classificam em três famílias disjuntas. Na primeira família, os dois centros de rotação de ordem 4 estão localizados no meio de duas arestas que têm um vértice comum. Cada um dos quatro pequenos quadrados permanece invariante quando é rodado de 180 graus. Na segunda família, os dois centros de rotação de ordem 4 estão localizados no meio de duas arestas opostas. Os dois pequenos quadrados de cada diagonal são os transladados um do outro. Na terceira família, os dois centros de rotação de ordem 4 também estão localizados no centro de duas arestas opostas. Cada um dos quatro pequenos quadrados permanece invariante quando é rodado de 180 graus. Sem dúvida que a primeira família de azulejos articulados, que é a família do azulejo de Eduardo Nari, é a mais interessante em virtude das suas propriedades. Todos os azulejos articulados possuem em comum a seguinte característica. Em torno de um centro de rotação de ordem 4, localizado no meio de uma aresta, podem formar-se uma infinidade de painéis. No caso da primeira família, é possível transitar de um destes painéis para o outro, rodando apenas oito azulejos. Nas outras famílias, só é possível essa operação, rodando todos os azulejos de quatro diagonais. O azulejo de 1966 de Eduardo Nari esteve na origem e inspirou este trabalho sobre os azulejos articulados. Na minha opinião, ele é um caso excepcional nas obras públicas existentes em todo o mundo e, como tal, deve ser considerado tanto pela ciência como pela arte. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.